você tem apenas um minuto para me dizer quem eu estou desenhando usando lápis super soft faber castell e 3 mega soft lápis baratos e não deixam a desejar a marca profissional nenhuma de lápis aí como rismacolor carandache quer aprender a extrair o máximo da qualidade desses lápis e fazer trabalhos incríveis querem ver o resultado final ficou esse trabalho sigam-me pelo youtube inscrevam-se no canal e eu vou provar para vocês que vocês também são capazes de fazer trabalhos incríveis usando até mesmo lápis escolares